E aí, molecada, suave? Sábado tivemos a final da Liga dos Campeões e o resultado, todo mundo já sabe qual foi. Real Madrid campeão pela décima terceira vez em um jogo que foi marcado por duas falhas do goleiro Karius que praticamente entregou o jogo pro Real em Kiev. O goleiro chorou muito e pediu desculpas pra torcida logo na saída de campo. E apesar de ter saído aplaudido do estádio pela sua torcida, nas redes sociais o negócio foi bem diferente, viu, mano? Karius chegou a ser ameaçado de morte por alguns idiotas aí que não sabem torcer, tá ligado? Mas dentro de campo, o que indignou mesmo foi a falta do Sérgio Ramos em cima de Salah, o que fez o Liverpool perder muito do seu poder ofensivo e ainda pode ter tirado Salah da Copa do Mundo. Pra vocês terem uma ideia, a falta gerou até meme na Federação Europeia de Judô, dizendo que a técnica usada por Sérgio Ramos é proibida no esporte, mas que pelo visto é liberada no futebol. Sérgio Ramos até desejou boa recuperação a Salah, mas as respostas ao tweet do jogador foram inundadas de xingamentos de pessoas de todas as nacionalidades possíveis. Comenta aí o que você achou da falta do Sérgio Ramos, mano. Foi intencional ou foi acidente? Mesmo com o problema no ombro, Salah mostrou otimismo e acha que estará na Copa do Mundo. Melhoras pra ele nesse momento complicado aí. A derrota deixou o time do Liverpool muito triste, mas não o técnico Jurgen Klopp, que cantou orgulhoso junto com alguns torcedores em plena madrugada. No lado vencedor, Casemiro e Marcelo se tornaram os brasileiros com o maior número de títulos na história do torneio. São quatro, todos conquistados jogando pelo Real. E olha aí a resenha dos caras na zona mista. Eu o que perguntaria a ele é como te sientes sendo brasileiro com mais Champions League na história dos jogadores brasileiros. Pois como tu, porque tu também tens quatro. Então estamos muito felizes. E o Cristiano Ronaldo, que tinha deixado no ar que poderia sair dessa vez, agora deu a entender que fica no Real. Na festa do título, o português agradeceu o apoio dos torcedores e pra tranquilizar a todos, ele disse até a próxima temporada. E se liga, mano, esse é o elenco ideal da Champions. Segundo a UEFA, esse elenco daria uma dor de cabeça boa pra qualquer técnico. Eu só achei estranho o Mané não estar na lista. Agora chega de Champions, vou falar um pouquinho das especulações do mercado. Surgiram notícias que Pogba pode estar retornando a Juventus. A relação do jogador com o Mourinho não foi das melhores nessa temporada. O site TudoSport afirma que a Juventus é a principal interessada no jogador e ele vê com bons olhos retornar ao seu antigo clube. Mas tem um grande problema que pode atrapalhar essa negociação. O salário do jogador é considerado muito alto e ele teria que aceitar uma bela redução de salário se quiser mesmo sair do United. Na Espanha, surgiram notícias que o Real também estaria interessado no jogador, mas eu parei de ler quando vi que seria em uma troca por Toni Kroos. Até porque não dá pra levar isso em consideração, né, mano? Só se o Real for muito burro. Já o Wolverhampton está interessado no atacante André Silva do Milan. André fez uma temporada bem ruim no Milan, mano. O atacante fez apenas dois gols em 24 partidas pelo Campeonato Italiano e a saída dele seria um alívio pra torcida que não quer nem saber de ouvir o nome dele por lá. Apesar da má fase, o jogador está na lista de Portugal pra Copa do Mundo. O Milan espera que ele vá bem no torneio pra que assim consiga recuperar um pouco do investimento, já que gastou 32 milhões de euros e o clube já sabe que dificilmente vai recuperar esse valor. Continue mandando suas sugestões de memes e notícias lá na hashtag DesimpeNews que as mais mandadas por vocês podem aparecer aqui no programa, beleza? Auuuuuuu!